Muito bem. Muito bem. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, senhora? Ah, bonito. Boa noite, Roshi. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu ver. Boa noite. Boa noite. Ah, que bom ver vocês. Que bom ver os sorrisos. Muito gostoso estar vendo a turma aumentando, ficando firme. Afinal das contas, quem é professor sabe que muitas vezes, turma, pode começar desse tamanho e terminar desse tamanho. Então, quando está ao contrário, alguma coisa está dando certo. Bom, então, tem mais um. Deixa eu achar. Ok. Muito bem. Joia. Então, sem mais nenhuma demora. Vamos já. Ok. Então, vamos já. Ainda não entrou o nome dela, mas já dei a admitir. Bom. Ok. Então, vamos ficar de olho também. Então, continuando no nosso livro, vamos para o número 29. Vocês já receberam nos seus celulares ou computadores, ou seja lá o que for. Então, ok. 29. Sem água, sem lua. Quando a monja Shiyono estudou Zen sob a orientação de Bukko de Engaku, ela não conseguiu alcançar os frutos da meditação por um longo tempo. Finalmente, numa noite enluarada, ela estava carregando água em um balde amarrado a um bambu. O bambu partiu-se e o fundo do balde arrebentou. E naquele momento, Shiyono ficou livre. Em comemoração a isto, ela escreveu um poema. Deste e daquele modo, eu tentei salvar o velho balde. Já que a tira de bambu estava enfraquecendo e quase quebrando, até que finalmente o fundo do balde caiu. Não há mais água no balde. Não há mais lua na água. Ok. O que essa história diz para vocês? Alguma ideia? Sugestão? Que ela ficou com o vazio na mão dela com esse acidente que aconteceu com o balde. Ah, muito bom. Ok. O que mais? Que no reflexo da lua na água, a verdade, ela viu o original que ela estava procurando. Não sei se... Eu não entendi ver se ela viu a iluminação dela, ou se ela viu que a iluminação era o vazio, ou se ela viu que a iluminação estava no vazio. Mas foi o acidente que... O acidente com o balde que ajudou ela a despertar a consciência. E... Muito bem. Está começando a ficar asperto do zen. Continua assim? Beleza. O que mais? Outros aspectos? Sim, Jim Kaysan. Nós sabemos que diversas histórias aí nos contam que muitas pessoas alcançaram o Satori em momentos inusitados, né? Fazendo uma limpeza, lavando o banheiro. E, nesse caso, ela estava carregando o balde daquela forma, né? Sim. Mas uma coisa que se nota em todas essas pessoas é que a mente, ela estava nesse lugar, né? Era exatamente para isso que a mente estava sendo preparada. E aconteceu. Isso. Muito bem. Muito bem. Agora, uma coisa que muitas pessoas desprezam e nunca verificam, né? Quando estão só lendo essas histórias, né? Sem orientação do professor ou qualquer coisa, eles nunca perguntam quanto tempo de prática e treinamento passaram para estar prontos para esse acidente acontecer. Então, tem as pessoas que parecem que chegam, nem só leram essas histórias, esses contos, né? Um dos outros famosos fala do monge barrendo o pátio, a pedrinha bate num bambu e ele se ilumina, né? Não fala quantas horas e 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 horas de Samoa, ele já fez. Não contam quantos outros pedrinhas batiam não sei o quê, sem dizer nada para ele, né? Então, tem o lado que sim, a nossa prática é uma prática de persistência, de pura persistência. E mesmo assim, o momento da abertura da compreensão, que é muito intuitivo, vem como um pá! Entendi. Entendeu? Então, é um tanto instantâneo, mas é porque foi preparado durante muito treinamento, tá? E a partir daquele momento, daquela abertura, aí passa a ser uma questão de ampliar e aprofundar. Então, quer dizer, a prática não termina aí. A nossa prática e a nossa iluminação é uma jornada sem fim. Então, na realidade, eu muitas vezes falo em experiências iluminativas, em lugar de, ah, alcançou iluminação. Justamente para deixar claro essa diferença. Porque da forma que a gente entende a história do Buda, é que realmente, né? Ele estava meditando e meditando e meditando, fez todas essas práticas de austeridade, né? Treinou yoga, virou um mestre de yoga, né? Tudo mais. Então, ele se esforçou muito, se empenhou muito. E a tradição nos diz que quando ele finalmente sentou embaixo da árvore bode, dito que ele fez um juramento do tipo, eu não me levanto daqui, enquanto que eu não alcançar a resposta da mini-busca, né? E a tradição diz que aí, ao amanhecer, ao perceber a estrela, a estrela, Vênus, pá, né? Caiu a ficha, uou, né? Ela se iluminou. E aí fala que ele ainda passou mais 40 dias em meditação, vamos dizer, digerindo isso que ele percebeu. Mas que a iluminação em si era um pá, né? Aquele tal de toque na cabeça, aquele... Mas quantos anos, quantos anos ele praticou, né? Dessas austeridades mais exageradas possíveis, né? E até estar chegando nesse ponto onde, sim, ele estava preparado para poder acontecer. Então, a gente fala nesses mesmos pequenos experiências iluminativas, em que o resto de nós mesmos mortais podemos ter, né? Como se fossem acidentes. Então, a gente procura ir preparando o terreno, nós preparando para... Quem sabe me dê sorte, o Pedrinho vai bater, né? Talvez na minha cabeça, né? E... Ah, eu vou entender alguma coisa, né? Então, o que mais? O que mais essa história traz de reflexão? Sim, Ingrid, posso? Nem tanto a história, mas quanto os seus comentários agora, em cima da história, obviamente, né? Me dá, assim, pessoalmente, um alento muito grande, porque é uma... É um caminho de persistência, né? Sim. E é um caminho que tem que caminhar, né? Isso! Tem um poema de um espanhol chamado Antônio Machado, é conhecido no Brasil também, e ele diz, né? Caminhante, não tem caminho, né? O caminho se faz ao caminhar. Não é que você está seguindo uma senda, né? Uma trilha que já está aberta, ainda que os nossos mestres já tenham feito um caminho parecido, não é a mesma, né? Não é a mesma, exatamente. Não é a mesma. Então, eu acho, eu penso que é uma visão, assim, que é um sentimento muito otimista, né? Muito bom da gente seguir, da gente devagarzinho, né? Sabendo que faltam muitos anos, né? Para chegar com experiência, com meditação, mas que é isso, né? É esse caminhar, né? Isso, exatamente. Exatamente, né? E a coisa que também a gente não sabe, né? Cada pessoa tem o seu momento. E vamos considerar a possibilidade de realmente existir as vidas passadas e tudo mais, né? Então, cada um vai estar chegando na prática com a sua bagagem. Então, tanto pode ser que... Aconteça amanhã. Ou daqui cinco minutos. Ou daqui quinhentos anos. Né? E, de certa forma, o que mais importa é a jornada. E não olhar em termos de um destino. Porque, novamente, né? Mesmo que alcançou a iluminação, de repente tem um professor que confirma, sim, né? A jornada não termina aí. Não termina aí. É continuar praticando, continuar caminhando. O Buda nunca parou de estar praticando meditação. Mesmo depois que ele estava ensinando. Ele continuou praticando meditação. E, muitas vezes, também esquece, ele continuou ser humano. Vai ter sutras. Eu esqueço quais são, mas vai ter sutras que ele ficou com raiva. Outros sutras, ele chorou. Ele também ficou doente. Ele morreu de doença. Algumas das histórias colocam como se fosse que ele comeu uma comida estragada. Mas o problema é que aquela história é sujeita a várias interpretações. Existe uma doença intestinal que é um nome meio complicado. Eu não me lembro. Talvez alguém, talvez o Jim Kei-san, talvez se lembre o nome dessa doença, né? E os que defendem o fator dele ter morrido dessa doença intestinal afirmam que nos sutras, nos relatos, se encontram sinais anteriores de ele estar com algum problema dos intestinos. Entendeu? Então, 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 né? E, afinal das contas, os sutras só foram colocados por escrito 300 anos depois que ele faleceu. Até então, era sempre uma tradição oral. Mestre para discípulo, mestre para discípulo. Uma tradição oral. Decoreba. Que nós, nos nossos sistemas de ensino atuais, nós ficamos tentando, como é que decoraram tudo aquilo? Eram outros sistemas de ensino. Só que, depois de mais ou menos 300 anos, eu acho, se eu não me engano, foi em Sri Lanka, deu uma pandemia. Nem como nós estamos tendo agora. Uma pandemia. Tinha muitas pessoas morrendo e também muitos monges morrendo. E o rei era budista. Ele se preocupou. Ele ficou, mas peraí, se for morrendo todos esses monges, nós vamos perder os ensinamentos. Então, ele ordenou, ele mandou, começa a colocar por escrito. Então, os primeiros foram escritos até em folhas de palmeira. Então, aí, a partir daí, sim, que se começou a ter o escrito, depois em papiros e depois em livros. quando você vê um livro de sultos chineses, por exemplo, eles estão impressos em papel amarelo. Por que esse papel amarelo? Porque era o tipo de papel mais barato que existia. Então, que era mais acessível. E, durante quantos e quantos e quantos séculos, era tudo copiado à mão. E, na verdade, a primeira impressão, de impressão para o livro, foi um dos sutras nossos de budismo, lá na China. A gente fica falando, ah, o Gutenberg, não, 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 não. Muito da história que nós aprendemos na escola é todo eurocentrado. Está baseado em tudo que começou na Europa. Talvez ensinam um pouquinho sobre o Egito, mas o resto do mundo nem existe. Então, o que vocês receberam de ensino sobre o Japão, sobre a China? Só quando tinha algum efeito sobre a Inglaterra, sobre Portugal. aí vinha, tipo, nem aquele noto de rodapé. Então, às vezes, temos que rever essas coisas. Temos que rever a nossa interpretação da história mundial. O mundial não começou na Egito e nunca estava centrado na Europa, né? E só agora que estão começando saber melhor até da história da África, que tinha civilizações incríveis também. E a nossa tendência à África, à monte de primitivos, não. não, não, não. Então, passa a ser muito importante, a gente também está cultivando humildade e nem está pesquisando, mesmo que seja só de curiosidade, de saber dessas outras culturas, de saber das culturas indígenas brasileiras. Tem muito sabedoria nas culturas indígenas. então, né? Parte da mensagem que eu quero transmitir para todos realmente é de, né? Vamos sair do nosso casulo, né? Predominante branco, descendente europeu, né? e procurar conhecer o resto do mundo. Como é fascinante. Quando eu estava no Japão, realmente, aí que eu me apaixonei pelas pesquisas e estudos interculturais. é o tipo de coisa que se eu tivesse conhecido quando eu estava na faculdade, coisa assim, eu teria procurado me aprofundar mesmo, porque é muito interessante. E eu acho que é muito importante, inclusive, justamente para poder combater esses preconceitos e essa superioridade branca. Então, os brancos tinham armas melhores para matar, para dominar pela força, né? Mas é só isso. Mas, então, o que mais? O que mais? Sim, Sim, já. Boa noite, pessoal. O que a Ingrid falou ali a respeito da iluminação, também, aliás, eu também quero comentar no que você comentou, Sensei. Em outras tradições espirituais, a gente percebe que tem um foco muito grande nesse êxtase da iluminação, sabe? No Zen, principalmente no Zen, é quase como se não fosse importante. Exatamente. Falar mais do que acontece depois disso do que no êxtase em si, né? acho que foi o passo mais importante para eu ficar no Zen foi isso, porque as outras tradições focam muito naquele êxtase, e depois. E depois, exatamente. Inclusive, tem um livro com o título Depois da Éxtase, Lava os Pratos. Quando tu busca espiritualmente, porque acho que eu pelo menos sempre tive essa busca espiritual, mas todos os caminhos parecem, não, parou por aqui, tu é iluminado, pronto, você é Deus, você é o Cristo, você é o superpoderoso, mas e depois? Depois, o que que se faz com isso, né? Exatamente, exatamente, né? E para nós, você realmente integra na tua vida diária, e quem quiser se aprofunda, estuda os preceitos, recebe, Raksou, quando está se podendo ter práticas em conjunto, vai virar no monitor de uma sangra, né? Começa a assumir algumas responsabilidades dentro da sangra, um ou outro sente no coração que quer se tornar monge ou monja, começa, né? Vira postulante, começa a tomar as broncas e chamar essa atenção, começa o sofrimento, né? e faz a caminhada, né? Mas, para nós, está justamente, que bom, e agora? O que que se faz com isso? Para que que serve? Simplesmente, continua, 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 né? Então, a gente trata aquele tal de iluminação como o primeiro passo, o primeiro vislumbre, né? Tá, às vezes, uma experiência que a pessoa fica em éxito, éxito, dois, três dias, parecendo um idiota, né? Esse tal de experiência espiritual, às vezes, fica confundido com um surto psicótico, né? Tá lá no DSM-5, né? Dos psiquiatras, né? Porque, às vezes, esse toque na cabeça é tão grande que... Até que a pessoa começa a botar o pé no chão de novo e integrar, né? Mas, realmente, o que que se vai fazer com isso depois? Que bom que entendeu, mas o que que se vai fazer com isso? E dentro do Zen, isso tudo dentro de uma atitude de, tá, e daí, isso não ficou nada de especial? Né? Não ficou nada de especial. Como as pessoas se desapontam quando dá isso? De vez em quando eu recebo mensagem de alguém contando, não teve essa experiência, essa percepção mística, blá, 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 né? Me contando dessa experiência maravilhosa, né? Ah, mas como eles ficam desapontados quando eu respondo meio naquela e daí, o que que você tá fazendo com isso? Né? Porque realmente tava esperando e eu respondendo, mas que maravilha! Vem pro nosso sangue e ensina! Você já virou professor do Dharma? Não, 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 não. Tem que mandar lavar os braços esse, né? Como? Tem que dizer pra lavar os braços, né? Depois do esse. Né? Exatamente. Exatamente. Né? Que mais? Que outras observações aí? Sim. Sim, Márcia. Eu percebo assim que o Zen ele traz uma simplicidade, né? No caso aqui, ela devia ter ali um tempo de prática de repente ela tava fazendo uma tarefa simples com materiais simples e aí aconteceu algo extraordinário com ela, né? Mas ao mesmo tempo quando ela escreve o poema, né? É um poema simples descrevendo só o que aconteceu sem espetáculos, né? Isso! E a gente vem às vezes de outras denominações religiosas vem de outros lugares, né? Especialmente as cristãs evangélicas que o espetáculo é a música é o louvor é a nossa, né? O arrebatamento e aquela coisa toda. Então, a gente sempre fica esperando um espetáculo ou o salvador de ventre nuvens e aquela luzes e fogos para fazer o que com isso? Exatamente como a senhora comentou, né? Então, o que me encanta no Zen e pra quem me conheceu antes de eu conhecer o Zen sabe disso é a simplicidade é aquela coisa vai lá e faz as coisas simples elas vão ser grandiosas dentro da tua simplicidade e tu não precisa ficar esperando, né? Fica naquela expectativa não, vai lá vai fazendo o que tu tem pra fazer as coisas vão acontecendo naturalmente sem ficar amarrando sem ficar pressionando e aí embora, né? Claro todo esse processo exige da pessoa mas ao mesmo tempo traz leveza Isso traz leveza Exatamente Tira expectativa, né? Tira aquela ideia de ó, né? De espetáculo, né? Exatamente Exatamente Tem um não é bem ditado mas tem uma história vamos dizer de artes marciais da pessoa que chega no mestre de judô e pergunta né? Mestre quanto tempo eu vou precisar pra alcançar a faixa preta? Aí o mestre três anos e se eu me empenhar bem? Ah cinco anos Não e se eu realmente me esforçar mesmo? Ah dez anos E de certa forma é por isso que o nosso Zen trata que cada instante de prática sincera já é uma manifestação de iluminação tá? E tá sempre falando pra praticar sem objetivos sem estar se preocupando e querendo fazer os cálculos de onde que eu tô em relação à iluminação e se eu tô mais na frente do que o colega aqui ao lado aquela é preguiçosa não eu tenho que estar na frente dele tá? E simplesmente pratica só isso só isso mais nada tá bom? Bom tá começando quer terminar o nosso tempo então tem espaço pro último comentário se alguém quiser partilha a pergunta Sim Jinkesan Uma coisa que eu tava anotando no poema dela é que ela descreve basicamente a própria vida a própria existência dela ela era como um velho balde que ela tava carregando e que de repente ela tentou salvar de todas as formas naquela forma aparentemente original mas não teve jeito e quando ela alcança algo ela faz exatamente tudo que foi comentado até agora ela percebe que não existe mais água no balde não existe mais lua na água é é o vazio não há necessidade de buscar exatamente perfeito perfeito tá mas que balde traidor né né aquele balde deu um baita acorda pra ela tá mas ela fez a prática o treinamento pra estar pronto pra acordar tá bom ok vamos vamos encerrando por aqui tá bom então foi dedicatória ok que os méritos e nossa prática se estendam a todos universalmente e especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e aqueles afetados pela crise das economias mundiais para que juntos realizemos o caminho de Buda muito obrigada a todos e cuidem-se bem cuidem-se bem até o próximo tchau 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 obrigado Rochi boa noite todo mundo obrigado Rochi obrigada valeu cuidem-se bem cuidem-se obrigada obrigada boa noite muito bem muito bem muito bem